O maior, olha, respeita esse homem aqui que é o melhor da rádio Irapuru, dia de sábado, no programa Brega Brega. Você que é torcedor do Fortaleza, tem que respeitar que é o fenômeno da rádio. Aqui é o Chico Teté, só música internacional. Quando ele não rai, cai 90% da audiência da rádio, viu? Só pra você saber, viu? Torcedorzinho do Fortaleza. Fala pra ele aí, fala pra ele aí, Chiquinho. Fala aí, Chiquinho. É isso aí, é um prazer estar aqui falando com vocês. É uma honra também, satisfação. E sábado agora eu ia, mas o motivo que fosse maior não deu quanto eu ia, mas sábado agora se Deus quiser estar aí de volta no Brega Brega. A partir de quatro da tarde, contando pra vocês e pro mundo inteiro que veio pela internet, no YouTube, estarei cantando sábado pra vocês. Deus quiser, um abraço. Fiquem todos com Deus. Francisco, como o povo tá com saudade de sábado, manda só aquela pequenininha, canjinha pequenininha, vai. Olha aí, olha e escuta aí. Eu tive tanta sorte, a malvada da mocha andou perto de mim, é no meu carro dei bombeira, numa brincadeira, quase levo o fim. É show, papai! Bota quente, solta ele! É o fenômeno da Itapipoca, o melhor que nós temos. Francisco Teté, como torcedor aqui do Fortaleza, papai. Show! Show!